Se a dor te toma por demais Se o mundo não te queja mais Sabe, pois, que há alguém por ti Orando e intercedendo assim Puro esplendor e amor de mão Sacrário vivo de Deus, Pai Em ti, Maria, eu encontrei A vida que pra mim eu quis Imaginei como seria o paraíso de Jesus Com paz e harmonia em nossos corações Pra sempre então seria eterno em louvor Aquele que um dia veio e nos salvou Mãe Santíssima me leva a Deus E para sempre soltarei com cantos Peros de louvor Buscando a salvação Nessa hora em que eu te rogo aqui Dentro em meu peito está a vontade de Te conhecer, Maria, tu que és porta do céu A Mãe Santíssima me leva a Deus E para sempre soltarei com cantos 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tu és minha mãe Dai-me colo, minha mãe Dai-colo a tantos que precisam Dai-o vinho novo, minha mãe Peça ao seu filho muito amado Dai-o vinho novo àqueles que tanto precisam Dai-o vinho novo, minha mãe Da saúde, da paz Da paz tão sonhada no mundo Quantos filhos precisando de colo Quantos filhos precisando do seu santo manto protetor Porque sofrem dores Dores no corpo Dores na mente Dores na alma Quantos sofrem as dores da humilhação Quantos sofrem as dores do desespero Das aflições Ai mãe, quantos precisam do seu colo nessa manhã Ó Deus misericordioso Eu te louvo e te agradeço Porque mais uma manhã, meu Senhor Mais uma manhã e estamos aqui Porque o Senhor nos traz Porque o Senhor nos fortalece Eu te louvo e te agradeço E do Salmo 16 Eu vos chamo, ó meu Deus Porque me ouvis Inclinai o vosso ouvido e escutai-me Protegei-me Quando dos olhos a pupila E protegei-me Qual dos olhos a pupila E guardai-me a proteção de vossas asas Lindo demais Eu vos chamo, ó meu Deus Porque me ouvis Cada um de nós Tem que ter essa certeza Meu irmão e minha irmã Que Deus nos escuta sim Temos que ter fé Confiança Eu vos chamo, meu Senhor Diga isso, meu irmão e minha irmã Eu vos chamo porque me ouvis, ó Deus Inclinai o vosso ouvido e escutai-me Protegei-me Qual dos olhos a pupila E guardai-me a proteção de vossas asas O Senhor é cheio de compaixão com o seu povo E sempre lhe oferece seu perdão Consciente de sua imensa bondade Depositemos nele toda confiança E neste tempo favorável à reconciliação Manifestemos-lhe Nosso sincero desejo De perdoarmos de todo o coração Aos que nos ofenderam Desse modo, viveremos na fraternidade e no amor Se a gente não libera o perdão Como Deus pode nos perdoar? Guiai, Senhor, os meus passos Segundo a vossa palavra E que nenhuma injustiça domine sobre mim Está no Salmo 118 A lei anunciada no Antigo Testamento E levada a pleno cumprimento por Jesus Autor da Nova Aliança Exige de nós escuta, abertura e ação Assim experimentaremos o cuidado de Deus para conosco E daremos testemunho dos valores que dignificam a existência humana Nesse caminho quaresmal Celebremos nosso compromisso de viver e transmitir os mandamentos divinos Senhor, a vossa graça não nos abandone Mas nos faça dedicados ao vosso santo serviço E sempre nos obtenha o vosso auxílio Concedei-nos, meu Senhor Que formados pela observância quaresmal E alimentados pela vossa palavra Nos dediquemos de todo o coração À prática da santa penitência E perceberemos unidos na oração Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus E convosco vive e reina Na unidade do Espírito Santo Por todos os séculos dos séculos Amém Bom dia, bom dia, bom dia povo de Deus Bom dia, bom dia Fátima Sá Chegando agora Bom dia, bom dia Isaltina Bom dia, Zenita Santos Bom dia, Jovito Eita, meu bem Cada dia é uma luta Mas também É a mão de Deus agindo Às vezes a gente vai remando o barco E a gente acha que as ondas estão muito grandes Dizem que a gente não vai dar conta Mas aí Deus vem e segura o nosso braço E sustenta E aí a gente faz a reflexão E vê que a gente apenas rema o barco Porque quem o conduz é Deus Sandra Passagem Bom dia, bom dia Valdirene Baleeiro Maria Santos Chegando também agora Bom dia, bom dia Nilcé e Oliveira Angelita, bom dia Bom dia Adelico Aresma Leana Araújo, bom dia Que Deus nos abençoe Que Deus nos proteja, nos guarde Nos ilumine Ele que nos traz pra oração Ele que nos sustenta Ai de nós sem esse Deus Pelo sinal da Santa Cruz Livre-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Visíveis e invisíveis Em nome do Pai, do Filho E do Espírito Santo Amém Meu Jesus, perdão e misericórdia Pelos méritos de vossas santas chagas Pai eterno Eu vos ofereço as chagas De nosso Senhor Jesus Cristo Para curar as de nossas almas Meu Jesus sacramentado Dono do meu coração Perdoai os meus pecados As minhas tantas faltas Bem sabeis quais eles são Neste mundo dai-me a paz E no outro a salvação Amém Divino Jesus Nós nos oferecemos Esse texto que vamos rezar Meditando nos mistérios Da nossa redenção Concedei-nos virtudes Que nos são necessárias Para bem rezá-lo E a graça de ganharmos As indulgências Dessa santa devoção Oferecemos particularmente Em desagravo Dos pecados cometidos Contra o santíssimo coração De Jesus E o imaculado coração De Maria Pela paz do mundo Pela convenção Dos pecadores Pelas almas Do purgatório Pelas intenções Do santo padre O papa Pelo aumento E santificação Do clero Pelos sacerdotes Da nossa paróquia Da nossa diocese Pela santificação Das famílias Pelas missões Pelos doentes Meu Senhor Que são tantos Nesse mundo Pelos agonizantes Quantos estão em agonia Agora meu Senhor De repente não estão Preparados Para fazer Essa passagem Dá-lhes Meu Senhor Arrependimento Contrito Dá-lhes A oportunidade De reconhecer Que o Senhor É o nosso Único salvador Por aqueles Que pediram Ou que prometemos As nossas orações Por todas As nossas Intenções Particulares Que agradam A Deus Pela nossa Cidade Pelo nosso País Pelo amor E pela paz No mundo Já coloco aqui Meu Senhor Impedido Pelas pessoas Que Sofreram Algum acidente Acidente De trânsito De trabalho De repente Uma Um passo E uma queda Lembra aqui De Manel Meu compadre Que passou Por um acidente Quebrou Fios de costela Salvo engano Seis Quebrou Dedo Cotovelo Mas tantos Que passaram Também Por algum acidente Nesses dias Visitai Meu Senhor Misericórdia Faça ainda Uma lacuna Aqui Pra rezar Pra Meu irmão Que passou A noite aqui Seria Helena Ela está muito gripada Que Deus a abençoe Restaure a saúde A família toda Está gripada E aí Meu irmão Veio Com a esposa E filha Isso é amor É zelo Passei a outra noite E passaria essa No lugar de Helena E eles vieram É um Ajudando o outro Enquanto eu Enquanto eu me Preocupei De ficar No lugar de Helena Eles se preocuparam Em ficar No meu lugar Pra que eu Não cansasse Tanto E ali estão Como o Senhor É bom Meu Senhor Como o Senhor É bom Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Desceu A mansão Dos mortos Ressuscitou O terceiro dia Subiu aos céus Está sentado À direita De Deus Pai Todo-Poderoso De onde É de vir a julgar Os vivos E os mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão Dos santos Na remissão Dos pecados Na ressurreição Da carne Na vida eterna Amém Pai nosso Que estás Do céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu Do Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém E o verbo se fez carne E habitou entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos Dignamente Sejamos dignos Das promessas De Cristo Amém Abençoai-nos Ó filha Do eterno Pai Não permitais Que ofendamos A nosso Deus Com pensamentos Abençoai-nos Ó mãe Do eterno Filho E não permitais Que ofendamos Ao nosso Deus Com palavras Abençoai-nos Abençoai-nos Ó esposa Do Espírito Santo E não permitais Que ofendamos Ao nosso Deus Com obras E omissões Fazei que Sobretudo O amemos Sempre De todo o coração Amém E hoje Contemplaremos Os mistérios Gloriosos No primeiro mistério Contemplamos A ressurreição De Cristo Nosso Senhor Nessa dezena Meu Senhor Eu te suplico Por todos Os enfermos Te peço Meu Senhor Visitai os meus pais Continue Fortalecendo Meu Senhor Amparando Sustentando A fé Porque como Meu Pai Mesmo diz O corpo Padece É um pó Que volta ao pó Mas a nossa alma Tem que estar Viva Acesa Na luz Maior Como o Senhor É bom Meu Senhor Como o Senhor Tem sustentado Meu Pai Visitai também Meu Senhor Amanda Visitai Levi Meu Senhor Tarcísio Maria Rosa Diogo Diogo Felipe Tati Mariano Paulo César Alex Francisco A família De Bete Alcântara Cristina Castanho Se alguém tiver notícias De Cristina Castanho Por gentileza Me mande Me mande Visitai Bruno Visitai Vaci Felipe Renato Vá visitando Meu Senhor Cauã Juju Vá meu Senhor Não porque eu peço Porque sou nada Como dizia Santa Faustina Sua própria miséria Mas A própria miséria Diante Do grandioso Deus Vá visitando Meu Senhor Aqueles que sofrem Nos hospitais Em seus lares Nas ruas Meu Senhor A sua destra Uma gota Do seu sangue Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Eva Ferreira Bom dia Minha irmã Que Deus te abençoe Que bom que já chegou Para rezar conosco Deus abençoe os seus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Margarete Soares Margarete Soares Também chegou aqui Bom dia Que Deus te abençoe Rezo por sua família Lembra aqui de Melissa Ave Maria Ave Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Visitai o Padre Lano Meu Senhor Tu bem sabes Como ele está Visitai os sacerdotes Que sofrem Com alguma Enfermidade Os que passaram Por algum acidente Como o Padre Lano Aqueles que também Meu Senhor Sofrem Tristeza Por algum motivo Aqueles que se sentem Sozinhos Mostrai Meu Senhor A sua presença Sustentai-os Já rezo também Pelos Missionários Lembra aqui Daqueles De forma particular Daqueles Das minhas Intenções diárias Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Jesus Santa Maria Mãe de Deus E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Os pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais precisarem Da vossa Infinita misericórdia Santa Luzia São João Batista Escalabrine Intercedam por nós Pelas nossas causas Marlete Ferreira Chegando aqui também Bom dia Minha irmã Que Deus te abençoe Que Nossa Senhora Acolha as intenções Do seu coração Nessa manhã No segundo mistério Contemplamos A ascensão De nosso Senhor Ao céu Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem Ofendido Não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Agora e na hora Da nossa morte Amém Pelos desempregados Pelos empregadores Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Pelos trabalhadores Em geral De forma particular Meus senhores Que trabalham Em áreas de risco Os trabalhadores Braçais Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Pelas pessoas Que são em viagens Nesse momento Também por aqueles Aqueles trabalhadores Que Trabalham como Office boy Que saem aí Pelas ruas Fazendo entregas Às vezes Correndo riscos Meu Senhor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Eduardo Eduardo Miranda Eduardo Miranda Bom dia Bom dia Que bom que já chegou Para rezar Conosco Provavelmente Chegou agora Da faculdade Que Deus Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Gratidão Gratidão São Brás São Brás São Cristóvão Santa Dulce Dos pobres Intercedam Pelas nossas causas No terceiro mistério Contemplamos A vinda do Espírito Santo Sobre os apóstolos Com Maria No cenáculo Em Jerusalém Vim de Espírito Santo Vim de iluminar Iluminar é a nossa mente Iluminar é a nossa alma Tornai o nosso pensamento Santo e puro Pai nosso que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Pelos idosos Pelos idosos Do nosso país Para que sejam Sempre assistidos E respeitados Mas também Muito amados Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Pelas vítimas Do ódio Do preconceito Para que recuperem A alegria De viver E a coragem De lutar Por um mundo melhor Por aquelas pessoas Que são humilhadas Que sofrem De preconceitos Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém De não sermos De não sermos uma igreja Em saída para a missão Livrai-nos Senhor Da violência E de toda injustiça Livrai-nos Senhor Da falta de perdão Aos irmãos e irmãs De não construirmos De não construirmos a fraternidade E amizade social Livrai-nos Senhor Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa infinita Misericórdia Santa Faustina São Pio de Pitreocina Santa Teresinha Do menino Jesus São João Bosco São João Maria Vianney São João Batista São João Paulo II Intercedam por nós Intercedam por nós Intercedam por nós Vossa vontade Vossa vontade É o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Rogai por nós pecadores Eu consigo Eu consigo Mas já peço Nossa Senhora Para abraçar Vocês por mim Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém O Senhor é piedade E retidão E reconduz Ao bom caminho Os pecadores Ele dirige Os humildes Na justiça E aos pobres Ele ensina O seu caminho Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos Livrai-nos Do fogo Do inferno Levai as almas Todas para o céu E socorrei Principalmente As que mais Precisarem Da vossa Infinita misericórdia Jesus Mãe-se Humilde de coração Fazer o nosso coração Semelhante ao vosso Ó doce Coração de Maria Sede a nossa Salvação E a nossa guia No quinto mistério Contemplamos A coroação De Nossa Senhora No céu Como rainha De todos os anjos E santos Olha isso Meu irmão E minha irmã Nossa Senhora É coroada Como rainha De todos os anjos E santos Ela é nossa mãe Nossa amada mãe Que intercede por nós Que nos ama Que nos coloca No colo Que nos coloca No seu coração Como a Senhora É boa Minha mãe Vá passando A frente Das necessidades Mãe Dos vossos Filhos A Senhora Bem sabe O seu filho Muito amado Também sabe Qual a necessidade De cada um E cada uma Vá cobrindo Mãe Com seu manto Protetor Vá sustentando Abra caminhos Mãe Com a sua intercessão Passe a frente Mãe Dos nossos anseios E receios Das nossas Intenções Necessidades Desejos Dos nossos Sentimentos Mãe Dos nossos Pensamentos Das nossas Vontades Das nossas Atitudes Das nossas Palavras Mãe Das nossas Noites Dos nossos Dias Vá passando A frente Minha mãe De tudo Que é importante Pra nós Que nós Precisamos Das nossas Decisões Do que Sentimos Mãe De como Estamos Do que Precisamos Daquilo Que nos Sobra Daquilo Que nos Falta Daquilo Que fizemos Passe Passe A frente Mãe Pra que Aquilo Que passou Sirva Apenas De Força Pra que Cada dia A gente Melhore Mais Mas que Não seja Motivo De tristeza Passe A frente Das nossas Lutas Contra O pecado Minha Mãe Passe A frente Mãe Pra que Não Sejamos Julgadores Pra que Não Façamos Papel De Juiz Às Vezes Minha Mãe Até Por a Gente Sair Em Sintonia Convolto A Gente É Julgado Se A Gente Fala Algo Ah Mas Reza Tanto Por que Que Fala Isso Se A Gente Cai Ai Caiu Por que Reza Tanto Se A Gente Chora Mas Não Pode Chorar Porque Reza Tanto Se A Gente Reza Mãe É Porque A Gente Busca Salvação É Porque A Gente Caminha Mãe Em Busca Do Vosso Caminho Do Caminho De Jesus Então Mãe Que Nós Não Façamos Julgamento Dos Nossos Irmãos Que A Gente Não Pare Na Fila Da Sagrada Comunhão Pra Olhar Quem É Pecador Mas Que A Gente Olhe Para Os Nossos Pecados Nessa Dezena Minha Mãe Eu Te Suplico Intercedei Por Cada Pedido Que Vai Subindo Ali Nos Comentários Intercedei Minha Mãe Por Aquelas Pessoas Que Rezam Aqui Agora Mas Também Por Aqueles Que Ainda Vão Rezar Pelo Face Pelo Youtube Por Aqueles Que Compartilham Por Aqueles Mãe Que Tomam Um Pouco Do Tempo Que Deus Nos Dá Para Falar Convosco Para Falar Com Deus Pai Nosso Que Estás Nos Céus Santificado Seja O Vosso Nome Venha Nos O Vosso Reino Seja Feita Vossa Vontade Assim Na Terra Como No Céu O Pão Nosso De Cada Dia Nos Dá Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Amém Visita 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 Famílias Meu Senhor Restaure Matrimônios Meu Senhor Quantas Pessoas Agora Podem Estar Rezando Com Coração Triste Porque O Matrimônio Está Balançado Misericórdia Meu Senhor Traga União As Famílias Traga Paz O Discernimento Favoreça Meu Senhor O Diálogo Ave Maria Cheia De Graça O Senhor É Convosco Bendita Sois Vós Entre As Mulheres Bendita É O Fruto Do Vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Piscida Dariu Bom Dia Que Bom Que Está Aqui Conosco Minha Oração Que Nossa Senhora Acolha Suas Intenções E Belinha Chegou Aqui Acho Que Ela Vai Me Ajudar Não é Belinha Ave Maria Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Ave Maria Santa Maria Mãe Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora Da Nossa Morte Amém Belinha Pessoal Tá Dizendo Bom Dia Pra Você Bom Dia Bom Dia Irmãs Irmãos Deus Abençoe Vocês Mãe do Céu Amém Bom Dia Maria de Jesus Que Deus te abençoe Deus abençoe os seus que Nossa Senhora acolha suas intenções dessa manhã Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa infinita misericórdia Jesus manso e humilde de coração fazer o nosso coração semelhante ao vosso ó doce coração de Maria seja a nossa salvação e a nossa guia infinitas graças vos damos soberana rainha pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais dignai-vos agora e sempre tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo e para mais vos agradecer minha mãe minha doce mãe vos saudamos como a salve rainha salve rainha mãe de misericórdia vida doçura esperança nossa salve a vós bradamos os degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém e o Senhor esteja conosco ele está no meio de nós glorifiquemos o Senhor com a nossa vida sejamos exemplo por onde passarmos sejamos sal da terra luz do mundo pela intercessão de Nossa Senhora de São José de São Miguel Arcanjo abençoe-nos Deus Todo-Poderoso Pai o Filho e o Espírito Santo amém gratidão meu Senhor gratidão sempre dai-nos cada dia um coração ainda mais grato gratidão meu irmão e minha irmã por estarem aqui nessa fé nessa confiança nessa esperança em quem pode fazer por nós sejamos cada dia também cada dia mais intercessores lembremos de rezar uns pelos outros porque é ato de caridade tenhamos todos a paz de Jesus e o amor de Nossa Senhora abençoado dia a todos nós um beijo um beijo um beijo um beijo um beijo de hoje, eu espero em Tua promessa, eu confio Tua obra, Senhor, acredito em Tua palavra, no poder do Teu nome, Senhor.